Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Hoje estamos jogando nada menos que a galera É tipo um jogo de terror galera Não tem que fugir da casa, mas pode fugir na porta O carro, mas daí não faz mais Talvez eu... Toma um susto, eu não sei Algum outro dia eu vou colocar o Facebook no Delói Primeiro tipo Não tem como a gente jogar ela Não tem como a gente jogar ela Nossa faz tempo que não... Jogos E é Vem aqui, eu vou esperar ela ir lá por o meio Pra aproveitar e descer Música Vamos lá. As bolas do galé Oiga, galera Olha, fala Nossa, eu não tô, velho Mas tem um minuto de ovo Ah, não, velho Mas tem um minuto de ovo É grande, hein? Chopei Tá aqui perto, galera, escuta aí Pois é, essa chuva não tinha nada Havia até alguma coisa ali Lá pode estar o alicate Pra não despertar os fios Esperar uns 10 minutinhos Vamos ver se o canal ficou lá na eternidade Bora, bora Eita, galera Onde você tá? Galera, não sei onde ela tá Tô com medo Agora faz tempo que não jogue esse jogo O código, galera Boa Já vai deixando esse like aí Se vocês gostam De jogos aí E o pior não sei se eu vou falar sobre o Titanic, galera Não sei Talvez até eu posto um vídeo falando Talvez, não sei Tchau 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 O que é a vina? não conseguiu me colocar o código o que é isso? o que é isso? eu não sei se eu não vou soltar não sei eu vou escapar aí meu deus O problema é que a granola pode estar aqui, perto. Por que esse negócio não cai no chão? Precisa chamar a atenção dela. Cadê o controle? Não é pra ele soltar, não. Grande, grande. Você deu essa risadinha, não? Falta chave. Falta melancia, pra ver se pode ter alguma coisa. Ixi, velho, tem muita coisa nova que eu não sei pra que serve. Passar secreta, velho. Ela entra aqui dentro. Pior que eu não sei. Da hora, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.